Música Neste dia, guerreiros, nós tomaremos aquela cidade para saquear e queimar ela inteira E nesta noite, amigos, nosso banquete será no palácio de Eudo ou no salão de Odin, com elas que escolhem os mortos Este é o momento de honra, a hora da nossa glória O dia da vingança! E aí, pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal Trazendo aqui novamente para vocês o Assassin's Creed Valhalla E trazendo aqui, da continuação do último vídeo Lá que nós fizemos as preparações, este é o ataque Já começamos direto aqui na batalha, na trocação frenética Olha isso, estamos perdendo aqui nesta linha Olha, ali estão as bombas que nós colocamos nos últimos, né? Aí, ó A touca Olha lá As bombas Olha lá As bombas Quem é este rei da glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra. Ele ensina minhas mãos para a guerra, e assim, meus braços seguram esta cruz de ouro. Eu não me renderei! Bravo Asif, traga-me o dom da vitória. Odin, empresta-me seu elmo venerável. Vidar, alimente minha vingança. Oh Vanir e Aesir, esmaguem estes muros! Eu sou os portões de Paris! Então tá, só te atender, né? Monjoar! 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 Morra! Monjoar Sandeni! Morra por mim, herege covarde! Não, covarde! Lute com decência! Monjoar Sandeni! Acabou sendo bem fácil. Acabou sendo bem fácil até. Pelo menos esse. Ah, os portões foram destruídos. Os portões! Os portões caíram! A cidade é nossa! Não poupem ninguém! Por se fingir! O dia é nosso! A sorte favorece os audazes. E agora, Siegfried! Atravessem os portões do palácio! Vamos fazer tudo desabar e rachar o crânio do Eldo! Vambora! Direto ao palácio! Fogo e vingança! Rápido! Rápido! Peguem eles desprevenidos! Vão atacar se me virem. A vitória é o rei! Claro que vão atacar. Vamos, vamos. Tá pegando fogo. Vem, 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 vem! Meem! O riflame! Merde! Merde! Bom joar Sandeni! Ah, tem que seguir ele? Foi. Cristo! O surso! Tenta nós! Guerreiros! Alto! Há algo muito errado aqui. Esses mortos são todos nórdicos. Fiora, hein? Vou falar que eles têm um super soldado lá do lado deles Esperar que ela... Ih, será que tem que voltar lá? Pra seguir eles Cadê os cães da França? Esse silêncio... Aí, ó É isso aí Avanço! Sem bombar ninguém! Atacem! Eles são muitos! Siegfret, temos que recuar! Para trás guerreiros! Para trás! Avanço! 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 Venham me enfrentar covardes! Eles estão nos rasgando. Recuar! Recuar! Desgraça! Eu caí de boca na armadilha do Eudo feito um pônei manso! Não se avale, Sigfred. A batalha é uma deusa caprichosa. Tio, é pior. Os batedores dizem que aquele padre guerreiro, o... Goslino. Sim. Ele está juntando uma multidão de francos ao leste, naquela igreja. Desgraça. Eles vão nos sufocar a céu aberto. O que fazemos? Nossas catapultas podem acertar a igreja, mas não teria como mirar. Devemos acender um fogo para sinalizar as torres. Isso daria um alvo para as catapultas. Sim. Faça isso. Eu vou retirar os feridos e avisar as catapultas antes de me juntar a você. Certo. Eu vou derrubar aquele padre guerreiro, Goslino, antes que ele reúna os francos. Eivor, continue! Temos que sinalizar as torres! Tem que escoltar ela. Então, vamos embora. Tirar aqui o manto. Ai, filha. Desliza aí. Ai, filha. Cuidado! Que porcaria de Nira! Onde estão atirando? Eivor, suba e acenda o fogo nas torres. Eu cuido dos guardas lá embaixo. Mais fácil, né? Só temos que esperar. Vou levar um ano. Uma torre está feita. Agora, número 2. Onde que é número 2? Tá. Tô pegando fogo, bicho. Olha lá. Onde tem? Onde tem? Você é um poxa! E aí? E aí? E aí? As duas torres fechadas. Os portões caíram! Avançaaaaaaaaar! Assassino Bito... Macho, explore para encontrar oportunidades. Pode ir para então. Aqui está. Torres está aqui. O que está acontecendo? Não! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Este cara que estou atrás do documento, parece que ele conseguiu entrar na igreja. Arrompando mesmo ela estando trancada. Vamos ver. Vamos ver como que ele está atrapalhado Lá em cima Vamos subir aqui... Me ajuda! Sim, o forrasteiro, randalhão, por favor, me ajuda! Ué? Esse é o cara lá do parque? Os palhaços lá? Eu me lembro de você, o palhaço mudo da taberna. Eu me torno Gafiodon pelo que fez. Está procurando eu pra... Por favor, pegue a chave da igreja. Agradeço. Parece que você achou sua língua, afinal. A chave é nossa. Mas como é que esse palhaço tinha a chave? Silêncio, meu filho. Você não viu nada. Você só está com medo. Não, pai, eu... Não tempo, irmãos! Estamos seguros atrás desses bolos de pedra aqui na casa de pelos. Seguros? Os normandos invadiram os portões da cidade. E caíram direto na nossa armadilha. Agora, nossos guerreiros se congregam para um forte contra-ataque. Nós esmagaremos eles e... Beleza. Usamos a cruz para derrubar em cima dele. Meu... Deus... Isso... São as trevas... Ou... Uma luz... Junte-se na morte ao mesmo deus pregado que serviu em vida. Mãe, estou com medo. Esvaziem o saguão! Tio ovelho... Quieta! Venha, Eivor. A luta segue rasgando as ruas. Precisamos da sua força. Oxi! Vem o cor de sangue para beber em seu chifre, meu irmão. Ele matou todos os inocentes malucos aí também? Como isso vai acabar, Tuka? Com todos mortos? Como eu temia? A sede de sangue tomou conta dele. Ele vai massacrar a cidade inteira! Se eu chegasse ao... Poderia fazer ele se render e parar essa loucura. Os guerreiros de Siegfret cercaram os portões do Palácio de Eldo. Com um goslino morto, as ruas são nossas! Estamos realocando as catapultas para demolir os portões do Palácio. Deve ter outro jeito de passar por esses muros, seja por cima ou por baixo. Não em certa vez falou de um túnel, no sudoeste. De um jeito ou de outro, eu vou entrar. Confronte o Eldo. Beleza. Conde de Paris. Eu vou te aniquilar. Ah, é? Peraí. Eu vou te arragar. Vai levar uma surra. Me inclinou, hein? O inferno. Ou... O convite de gente de passar pelos muros. Vou ver. Tem uma missão aqui reta. Vamos ver qual que vai ser. Ergon! Corra aqui! Olha ela. Noem. Achei que estivesse nos túneis. Eu estava antes do seu exército começar a queimar e filhar. Não provoquei esse massacre. Quero por um fim nisso. Vocês ainda não venceram. Carlos vem marchando para Paris com a cavalaria. Deuses. É o exército dele. Dizem que estão perto e apertando o passo. É ainda mais motivo para eu acabar logo com isso. Preciso de uma entrada secreta para o palácio do Eldo. Conheço um caminho. Mas tem um bando de guerreiros francos rondando por lá. Mostre-me. Pela minha honra dou-me a palavra que Tuca e eu. Não queremos isso. Certo. Pode me seguir. Bora lá. Deixa eu ver. Eu ganhei um pontinho. Deixa eu abrir para ele. Ah, foi de domínio? Não está aqui do lobo. Bora lá. Esses guardas estão muito perto do túnel. Eu vou dispersá-los. Vamos morrer se não entrarmos no palé do Eldo. Vamos lá. Toca. Depressa, Eivor. Vamos descer para escuridão. Aquele túnel te leva até o palé. Obrigado, Noen. E você? Vou salvar o que eu puder das minhas mercadorias e sair por outros túneis. É melhor que não me vejam por aqui. Uma boa viagem para você também. Uma boa... Quantia de armamentos nórdicos e tesouros francos. Noen contrabandeava para ambos os lados. Oh, é isso, meu Deus. Agora é entrar sem que me vejam. Vamos tentar por aqui pela esquerda. Tem um caminho que eu estou fazendo. Tem um caminho melhor aqui. Tem um caminho melhor aqui. Preciso que alguém me indique onde está Eldo. Como tem a senha aliada aqui dentro? Perdão, bons senhores. Onde encontro o Conde Eldo? Conde Eldo? Quem importa o Conde Eldo? Por quê? Quem é o Walter dos... Walter, um guerreiro? Não, ele é o padre da família do Conde... Planejamos estar desmaiados de tão bêbado quando os nórdicos invadirem. O padre de Eldo pode me levar até ele. Mas preciso passar por esses guardas até a ala dos serviçais. Vamos lá nos barris. Ah, estou bem atrás de você. Parece que acabou o Hidromel. Não tem cerveja? Nunca teve? Não, não. Não, senhor. Não tem uma cenoura. Não vou tolerar. Por Deus, sou eu. Mais guardas ainda nesse corredor. Eu preciso ter cuidado. Opa. Opa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?